Atenção agora, a noite foi de muita tensão no Cajuru. Isso porque um jovem foi executado e depois disso, muita confusão generalizada. A reportagem é de Marlon Santiago, vamos lá. O crime aconteceu na rua Leonardo Gelinski. O SEAT chegou a ser acionado, mas o rapaz de aproximadamente 20 anos não resistiu aos ferimentos. Ele foi surpreendido ao lado da linha férrea que corta a região. As primeiras informações que a gente teve foram disparos na via. Diante disso, a equipe chegou a um local e viu uma aglomeração de pessoas. Quando chegou perto, se deparou com um indivíduo caído de bruxos. Diante disso, fez o isolamento, afossou as pessoas e acionou os órgãos. Principalmente o SEAT, por primeiro atendimento, para ver se ainda conseguia reanimar o indivíduo. Contudo, o SEAT chegou a um local e infelizmente já se encontrava em Código 4, que é morte no local. Logo após o crime, muitos vizinhos foram até o local acompanhar o trabalho da polícia. Mas ninguém quis comentar sobre o assunto. Parece que a lei do silêncio impera na região. A polícia acredita em execução. A perícia encontrou pelo menos 10 perfurações no jovem, de aproximadamente 20 anos de idade. Duas pessoas foram vistas, deixando o local do crime e ainda não foram encontradas. As primeiras informações que a gente tem é de dois indivíduos no local que realizaram esses disparos. Então, pelo menos um deles estava armado. A polícia acredita que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Quando a PM saiu do local do assassinato, a vítima ainda não tinha sido identificada. A polícia acredita que o crime esteja relacionado com o crime.